que é muito bacana e é muito importante. Vamos fazer o seguinte? Vamos girar? Tá chegando o Atalaia 360, roda a vinheta. Vamos pra onde, Aline? Vamos direto para os estúdios na Nova Brasil FM. Ela já aparece aqui, Jéssica Cruz. Muito bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. Tudo bem com vocês? Eu tô me acabando de bom. Por aqui tá tudo certo. Vou pegar a frase dele. Tô me acabando de bom. Eu só pergunto pra ouvir isso do Lucas. Tô me acabando de bom. E você, como é que tá? Eu tô ótima, maravilhosa. Fiquei muito mais feliz agora, porque desde ontem que a gente vem repercutindo, aqui na TV Atalaia, aqui na rádio Nova Brasil também, a situação lá em Israel. E nós falamos, nós mostramos a situação de sergipanos que estão em Jerusalém, estão lá em Israel, familiares aqui que estão preocupados e tudo mais. E havia toda essa expectativa pra volta deles, né? Jerusalém tá localizado num cenário que não apresenta tanto risco como outros pontos de Israel, como, por exemplo, locais próximos à faixa de Gaza. Mesmo assim, era risco. E havia essa estimativa, porque voos foram cancelados no final de semana desde o conflito do último sábado. E aí, a boa notícia que eu recebo agora é que o grupo de sergipanos, que estava com uma excursão religiosa, tá voltando já aqui pra Sergipe, pra o Brasil. Então, isso é muito bom. Eu acabei de receber o áudio da Nivea dizendo que eles estavam indo pra o aeroporto, tinham acabado de chegar no aeroporto e que tava tudo certo pras três da tarde de lá, né? Lá é mais cedo. Às três da tarde, eles partirem. Outra boa notícia, a gente já falou no Balanço Geral, é a liberação do avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, pra fazer o resgate, né, de brasileiros que estão, sim, em situação de extremo risco próximo à faixa de Gaza. A estimativa é que 900 pessoas retornem para o Brasil, né, no voo da FAB, né, o avião tava na Grécia, se não me engano, e já ia partir lá pra Israel. Então, a gente torce pra que as coisas, elas se estabilizem, que o conflito diminui, né, Aline e Lucas? Pois é, Jéssica, um tema importantíssimo, todo mundo aí com os olhos nesse momento, lá pra aquela região, Israel, faixa de Gaza, e comemorando também a volta, né, o retorno desses brasileiros. Obrigada, Jéssica, pela sua participação. Um abraço, Jéssica. Obrigada a vocês. Até mais. Um abraço também aos ouvintes da Nova Brasil. Um beijo. Show de bola. É isso. Um assunto extremamente importante, né, Aline? Sim, com certeza, viu? Um momento de muita tensão, né, ainda. Pois é, que se resolva logo essa situação. E eu quero te lembrar que girar pelo Atalaia 360 também passa pela sua participação. Você pode participar do Sergipe Noir, mandando seu comentário, foto ou vídeo para o nosso WhatsApp. Qual é o WhatsApp, Aline? É o 996-520105. Seu comentário é muito importante pra gente, viu? Por favor, manda aí seu comentário, sua dica, sua participação. Eu aproveito pra te lembrar que também estamos ao vivo pelo Facebook do portal A8SE e pelo canal do YouTube da TV Atalaia. Lucas, são mais de 700 mil pessoas inscritas. E se você ainda não se inscreveu, corre lá, aperta o sininho, faz a sua inscrição e começa a seguir a gente também pelo YouTube.